a influência de diferentes ambientes planetários no desenvolvimento de espécies avançadas. Os diferentes ambientes planetários podem ter uma influência significativa no desenvolvimento de espécies avançadas. As condições planetárias, como a composição atmosférica, a disponibilidade de água líquida, a presença de fontes de energia e a estabilidade climática, podem afetar a evolução e o desenvolvimento das espécies de várias maneiras. Aqui estão alguns exemplos. Composição atmosférica. A composição da atmosfera de um planeta pode desempenhar um papel crucial na disponibilidade de oxigênio e outros gases essenciais para a vida. Uma atmosfera rica em oxigênio pode fornecer um suprimento abundante de energia para organismos complexos, permitindo o desenvolvimento de sistemas respiratórios eficientes. Por outro lado, uma atmosfera com uma composição química diferente pode levar ao desenvolvimento de formas de vida adaptadas a essas condições específicas. Disponibilidade de água líquida. A presença de água líquida é considerada fundamental para a vida tal como a conhecemos. A água desempenha um papel crítico em muitos processos biológicos e é um solvente universal. Portanto, planetas com oceanos, lagos e rios podem oferecer ambientes propícios ao desenvolvimento e evolução de formas de vida complexas. Fontes de energia. A disponibilidade de fontes de energia é importante para o desenvolvimento de espécies avançadas. Por exemplo, a energia solar é uma fonte vital para a vida na Terra, impulsionando a fotossíntese nas plantas e fornecendo energia para a cadeia alimentar. Em planetas onde outras fontes de energia estão disponíveis, como energia geotérmica ou química, isso pode influenciar a evolução e a adaptação das espécies. Estabilidade climática. A estabilidade do clima em um planeta pode afetar a persistência e o desenvolvimento de formas de vida avançadas. Mudanças climáticas abruptas ou extremas podem dificultar a adaptação e a sobrevivência das espécies complexas, enquanto ambientes com climas mais estáveis podem proporcionar condições mais favoráveis para o desenvolvimento de espécies avançadas. Esses são apenas alguns exemplos de como diferentes ambientes planetários podem influenciar o desenvolvimento de espécies avançadas. No entanto, é importante ressaltar que as condições específicas necessárias para o surgimento e a evolução de espécies complexas ainda são tópicos de investigação científica em andamento. A busca por planetas habitáveis e a exploração de outros corpos celestes são áreas de pesquisa ativas que podem nos fornecer insights sobre a influência dos ambientes planetários no desenvolvimento de espécies avançadas.